Foi oficialmente lançado nesta quarta em Sinop o Movimento Hidrovia Já. A adesão iniciou pelos produtores rurais, que se reuniram no Simpósio Hidrovias do Norte de Mato Grosso, organizado pelo Movimento Prologística, na sede do Sindicato Rural. O presidente da ProSoja e do Movimento Prologística, Carlos Fávoro, destacou a importância do engajamento de todos em prol da hidrovia do Telespiris Tapajós. É um movimento de toda a sociedade, estamos aqui em Sinop fazendo um lançamento para que toda a sociedade conheça como é o modal de hidrovia, para que todos se engajem e certamente Mato Grosso vai ter um momento espetacular no futuro próximo. E nós não podemos perder essa dádiva divina de ter o rio no centro da produção de grãos desse estado. Entre os benefícios, destacam-se a redução do número de caminhões nas estradas, diminuindo os acidentes e mortes no trânsito, a geração de novos postos de trabalho e a redução dos custos para transportar a produção agrícola de Mato Grosso. É o modal mais eficiente que o mundo tem. É incontestável, tanto na questão do custo para a implementação, ele é muito mais barato para se implementar e muito mais barato para transportar. Isso vai trazer eficiência não só para os produtores. Toda a sociedade vai ganhar, o comércio vai ganhar, os profissionais liberais vão ter mais competitividade porque a economia do estado vai ser mais pujante. Nós vamos mudar a cara desse estado. Todos vão ter a oportunidade de ser mais eficientes, gerar mais emprego, desenvolver esse estado. O modal rodoviário é importante? É. Mas sozinho está provado que ele estrangula. Está estrangulado já. Temos que interligar com ferrovias e aproveitar a navegação. O modo mais barato de se transportar, tanto para levar nossas cargas como receber fertilizantes, produtos oriundos da Zona Franca de Manaus. Quer dizer, toda a economia do estado vai se fortalecer. O transporte pela hidrovia vai proporcionar uma economia de 2 bilhões de reais em fretes aos produtores. Além do custo menor, as hidrovias são menos poluentes, pois um comboio com 15 barcaças equivale a 1.050 caminhões. O simpósio reuniu ainda representantes do governo federal que informaram o andamento dos projetos no setor hidroviário do país. Existe uma necessidade nacional de reativar o sistema de transporte hidroviário no país todo. E aqui, especialmente, por quê? Porque uma grande parte do PIB brasileiro está concentrado nesse eixo norte do Brasil. Então, a hidrovia do Terespiris é uma hidrovia importantíssima para o país, não só para a região. O DENIT está licitando um estudo de viabilidade técnica e econômica ambiental, que aí vai nos dizer se é viável mesmo, vai confirmar essa nossa visão e vai dizer o quanto que ela é viável. E aí, a partir daí, a gente pode começar a realizar os projetos específicos e negociar com o setor elétrico a construção das eclusas junto com as barragens dentro do cronograma do setor de produção de energia elétrica. Durante o simpósio, os produtores cobraram dos representantes do governo federal uma posição com relação à construção de eclusas nas obras das hidrelétricas já previstas ou em andamento. As eclusas são comportas que funcionam como elevadores de água e fazem as barcaças e navios subirem e descerem para transpor as barragens erguidas nos rios, permitindo a navegação fluvial. Se confirmando a viabilidade técnica e econômica da hidrovia, o Ministério dos Transportes vai querer participar, ser sócio dos empreendimentos de produção de energia elétrica, participando de fração desses barramentos e construindo parte deles. Sobretudo os encabeçamentos de montante, partes do barramento que vão viabilizar a posterior conclusão das câmaras das eclusas. Além das hidrovias, os investimentos nos portos também são fundamentais para a consolidação dos corredores de exportação do agronegócio. A capacidade de exportação em Belém é zero, é zero. Isso é uma vergonha, não é? Então, a hora que eu conseguir tirar por Belém, eu já coloco no bolso do produtor rural mais dois dólares, ou seja, quatro reais por saco de milho ou por saco de soja, dado a redução do transporte terrestre. Porque hoje eu levo de Sinop até Santos ou Paranaguá, rodando 2.300 quilômetros rodoviários. Saindo aqui por cima, eu ganho entre 500 e 1.000 quilômetros a menos. Então, esta região vai ter um benefício fantástico. Saindo aqui por cima, eu ganho entre 500 e 1.000 quilômetros a menos.